Gol de cabeça orgulhosamente apresenta todos os campeões cariocas da década de 60, de 60 a 66, 68 e colocaremos uma foto ilustrativa no de 67 e no de 69 para que a galeria fique completa. Gol de cabeça para quem pensa o futebol com inteligência. Assista após a vinheta. O campeonato carioca teve um sabor especial. O clube vencedor ficaria com o título de primeiro campeão da Guanabara. Na final, América e Fluminense. Os rubros sofreram o primeiro gol, mas acabariam na frente 2 a 1. América, primeiro campeão do estado da Guanabara. O 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 Maracanã em tarde festiva, são milhares e milhares de torcedores acorrendo ao gigantesco estádio para assistir ao encontro decisivo do torneio carioca de futebol que daria ao Botafogo o título de bicampeão da cidade. Este é o quadro alvinegro onde figuram alguns campeões do mundo, agora a equipe do Flamengo. Aos robro-negros bastava o empate para a conquista do título. A saída cabe ao Flamengo, cuja fúria e agressividade dos primeiros minutos levava a impressão de uma vitória provável. Mas eis que Garrincha decide fazer sua jogada. Ele conhece bem o caminho do gol. Da Garrincha, o incontrolável, o imarcável, o rompedor de defesas abre o caminho da vitória. Vale a pena rever o lance. 1 a 0 para o Botafogo, em apenas 10 minutos de jogo. Pensava-se em reação do Flamengo, como nos velhos tempos, quando a camisa jogava sozinha. Mas havia Garrincha em dia de gala. É o mesmo lance de sempre. Seu Mané joga a bola sobre a pequena área e desta vez ela bateria no adversário. 2 a 0, a vantagem da primeira etapa. E o Flamengo? Bem, ainda guardava uma esperança. Mas na hora decisiva, o Botafogo sabe fazer gols. 3 a 0, estava garantido o bicampeonato. A equipe do Flamengo tentava a reação, mas além de Garrincha, os alvinegros tinham manga, que fechou o gol. É, a sorte também não estava querendo nada com o Flamengo. O Botafogo, time de craques, jogando um futebol da melhor qualidade, soube derrotar o Flamengo. Num encontro de gigantes, conquistando o bicampeonato carioca. Uma equipe que tem conjunto, que tem o incentivo da torcida, e que tem ainda Garrincha, tem tudo para ser campeã. Ao Flamengo, com um ponto na frente, bastava um empate. Enquanto ao Fluminense, só a vitória interessava. Ações iguais nos primeiros minutos da partida. Fluminense e Flamengo revezam-se no ataque. E como em ambos, o setor defensivo é melhor, era prevista a dificuldade de se atingir o fundo das redes. O Flamengo prefere atacar pela direita, onde tem o seu homem mais perigoso. Mas a defesa contrária estará atenta a todas as manobras. O Fluminense precisava de gols, e sempre tentaria forçar a penetração de seus avantes, preferindo o lado esquerdo, onde tem o seu atacante mais eficiente. Os primeiros 45 minutos vão se escoando, sem que tricolores e rubro-negros pudessem tirar o zero do placar. O Flamengo tem a vantagem do empate, mas até o último minuto sua torcida não sossegará. É uma partida emocionante, que em poucos segundos pode mudar radicalmente de feição. E nesse lance, a oportunidade era boa. A torcida tricolor chegou a comemorar o gol que não houve. Não foi desta vez, e não seria de outras, pois o Flamengo soube garantir o resultado com admirável espírito de luta e verdadeira chama de campeão. A defesa rubro-negra segura, e seu goleiro, admirável em todos os momentos da partida, defendendo Tuto. Entre os 22 jogadores, cabe-lhe um lugar de honra. O Mingo soubera assegurar o empate, e o 0x0 representava o título de campeão carioca de 1963. Com o último apito do juiz, dentro e fora do campo, o Maracanã explodia de vibração. Era o grande final para a festa máxima do futebol carioca. Nossa capa desta semana, Flamengo, campeão do quarto centenário. O Rio está em festa, porque o Flamengo é o campeão. E com um título histórico, campeão do quarto centenário. Nas arquibancadas e no gramado, a manifestação alegre da vitória. Um campeão de quatrocentos anos, que surgiu após dez vitórias, dois empates, duas derrotas, e uma porção de gols bem tramados. Silva, ídolo da torcida, deu muitas vitórias ao Flamengo. Houve momentos difíceis, como na partida contra o América, quando depois de inferiorizado no marcador, o Flamengo soube reagir. Acertando o caminho das redes, de novo o Silva. Outro gol do grande campeão, contra seu tradicional adversário, o Vasco. Momento decisivo na campanha rubro-negra. A partida contra o Fluminense. Se essa bola entrasse, o panorama da partida se modificaria. A sorte não favorecia o Flamengo. E a partir daí, o jogo mudou. Falhou o Kíper do Flamengo. E o Bangu fez o primeiro. Era uma vantagem que o seu rival dificilmente poderia descontar, nas condições em que jogava a equipe da Gávea. Desfalcado de dois elementos, o Mengu caía de produção. Do outro lado, o Bangu se arrumava melhor e partia para o segundo gol. E logo no começo do segundo tempo, o Bangu marcava o terceiro gol. A torcida rubro-negra estava perplexa. A esperança do bicampeonato se desfazia. Mas ainda haverá muita coisa a mostrar desse jogo que não chegaria ao fim. E de repente a confusão. Ladeira agride Paulo Henrique e o Flamengo revita. Aí aconteceu tudo. Ninguém se entendia em campo. A torcida rubro-negra apoiava a reação de seus ídolos. E o tempo fechava de novo no Maracanã. O juiz expulsou muita gente. Não havia condições para a partida continuar. E assim terminava o mais discutido campeonato carioca de todos os tempos. O repórter Eldi Júnior reuniu em General Severiano quatro craques do bicampeonato de 68. E eles relembraram histórias inesquecíveis de um dos maiores times do Botafogo da história. Em General Severiano, eles sempre estarão em casa. Afinal, fizeram parte de um time inesquecível. Bicampeão carioca em 67 e 68. É importante esse título para nós. Valorizou também a espinha dorsal do Botafogo. Tinha o Manga no gol, o Leônidas na zaga e o Gerson no meio campo. Os três que vieram de fora. E os demais eram todos jogadores feitos na base do Botafogo. Na sala de troféus, as lembranças são mais importantes do que a coleção de taças. O Botafogo é um clube que cultiva sua história. Uma história gloriosa, contada por grandes ídolos, inesquecíveis, festejados também aqui nesta galeria. E particularmente em duas décadas, a de 50 e de 60, toda vez que esse time entrava em campo, os adversários sabiam que teriam pela frente não uma equipe qualquer, mas a base da seleção brasileira. A outra era formada pelo Santos de Pelé. Esse time do Botafogo, o Garrincha, a Didi e o Nelton Santos, perdeu mais para o Santos. Mas a nossa geração, nós ganhamos muito mais do Santos. Vou pagar o bicho dobrado para você. Então tá bom, pode vir o Santos. Aí o Santos veio 2x1 no primeiro jogo, e depois o Pelé mandou recado, queria a revanche. Aí foi um para o outro, meteu 3x1 no Santos. Quase 50 anos depois, eles vestem a camisa de época que marcou época. Essa aqui, rapaz, era a camisa dos títulos, que nos deu muitas alegrias. Era uma satisfação muito grande. Entrava em campo com aquela confiança, confiança que o Botafogo precisa para o jogo de domingo. O Botafogo já se impunha pelo gabarito dos jogadores, né? Era 5, 6 jogadores da seleção brasileira, então os adversários já entravam respeitando o Botafogo. O título veio numa final contra o Vasco, não sem um susto antes. No jogo anterior eu me machuquei, entendeu? Eu tive uma torção no joelho. Então eu fiquei sem treinar durante a semana toda desse jogo, entendeu? Eu entrava em campo só de tamanco, porque hoje é chinelo, naquela época era tamanco. O artilheiro do Campeonato Carioca precisou de um teste de campo para ser escalado por Zagalo. Mas eu só corria reto, zigue-zague eu sentia. Eu estava meio chuvoso. Eu digo, mas eu tinha que jogar, rapaz. Eu digo, poxa, eu jogo todos os jogos. Na final que é um moçoso, eu tenho que jogar. E eu estava disputando na artilharia. Eu estava com 12 gols e o Neite do Vasco estava com 12. E ele abriu o placar. Roberto Miranda! Aí eu voltei para marcar o Neite. O Neite não podia fazer gol, botava na artilharia, na frente dele. Aí eu fiquei só beliscando ele. Naquela época eu sou assim para fazer o atacante marcar ele. Nunca ajudou na marcação. Foi a primeira vez que a gente ajudou lá. Esse jogo teve um detalhe. Nós fomos em um canal de televisão. O Ananias estava presente. Então ele já disse que tinha ganho o jogo. Se o jogo é barbado, nós já ganhamos. Aí eu falei para o cara que estava me entrevistando. Mas dá a taça para ele. Não precisa nem jogar, pô. Pelo que ele estava falando, não precisa ter jogo. Já ganhou. Aí chegaram lá e levaram de quarto. O Ananias botou uma pilha no Roberto e no Jairzinho. E durante o jogo, o Brito ficava falando. Ele jogou o Brito e o Ananias. E durante o jogo o Brito ficava falando. Está vendo, Ananias? Foi aguçar os caras, foi botar pilha nos caras. E agora corre atrás dele. Jairzinho, que dois anos depois seria o furacão da Copa, também deixou o dele. E o Ananias, quarto zagueiro, e o meia, todo o lado direito, eu ficava frontal a ele. Aí eu estou olhando para ele. Cabeça baixa e gira de onde eu estava vendo. Aí daqui a pouco, ele levantou a cabeça e eu olhei bem para ele e falei. Meu Deus! Fora de alto! Gerson, outro tricampeão do mundo, fechou a goleada. 4 a 0. E quatro dos maiores ídolos da história do clube se emocionam neste reencontro histórico. Meu coração está indo a milhões de batimentos aqui. Quando estou revendo, a gente vê um dos primeiros a fazer história. Helena, nossa Helena de Freitas. É motivo de orgulho, né? Sendo um quadro desse aqui, só de feras, né? Leônidas e Jairzinho fazem parte do Botafogo do século XX, um esquadrão de gênios. O que mais me encanta é que Nilton Santos e Didier contribuíram para o meu sucesso no Botafogo. Eu era fominha, gostava de pegar a bola e levar para casa. O dia que Nilton Santos me chamou e disse, Jair, vamos melhorar o teu futebol. Eu falei, como? Vem atrás como você gosta de ir. Pega a bola, dribla um e toca e vai embora. Uma prova de que craque se cria com craque. Jairzinho herdou a mais célebre camisa 7 de todos os tempos. Eu estou lá, eu olho para a direita, o maior ídolo, o Manuel de Santos Garrido. Roberto Miranda substituiu um bicampeão do mundo com a seleção brasileira. O Amarito foi vendido, logo aí o Roberto entrou. Foi bom, né? Porque o processo estava como titular, ele foi vendido por Mila, né? Aí eu pude subir, abriu mais uma vaga em cima, né? Eternos campeões, chegou a hora de posar para a foto. Agachados, como nos velhos tampos... Fica em pé. Não, não é verdade. Fica em pé. Tem que ser rápido, senão já erra também. Naquele 1968, conhecido como o ano que não terminou, só deu Botafogo. Campeão também da Taça Brasil. É nossa! Agora, eles torcem por uma nova conquista no domingo. Com o de cabeça, sempre que tiver um assunto interessante, para você! Tchau, tchau! 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 Obrigado.